Está no ar o giro dos famosos, jovem, talentoso, emplacou sucessos com letras simples e músicas para dançar, alegres, divertidas Cristiano Melo Araújo, ou simplesmente Cristiano Araújo, gravou quatro discos em seis anos de carreira solo O auge da carreira era o artista mais tocado nas FM's e mais solicitado em programas de televisão O sucesso era tanto que fazia quase um show por dia no Brasil e já dava os primeiros passos para a carreira internacional Mas teve a vida interrompida por um grave acidente que completou um ano em junho passado Cristiano Melo Araújo, nasceu em Goiânia, reduto do universo sertanejo, cantor por natureza A música sempre esteve presente no DNA da família, pois os bisavós, avós, pais e tios sempre estiveram no meio da música Aos seis anos, Cristiano ganhou um violão e estudou música Nem ele mesmo sabia, mas ali começava uma batalha pela carreira de cantor Ele foi um jovem precoce e gravou o primeiro CD aos 13 anos Aos 17 já tinha uma dupla sertaneja, Cristiano e Gabriel Foi assistindo um show de Luan Santana que Cristiano tomou a decisão de fazer sucesso cantando sozinho A música Você Mudou teve mais de 80 milhões de acessos Nas redes sociais, um dos nomes mais comentados era Cristiano Araújo Participou do programa da Eliana, onde tirou leite de vaca E encarou adrenalina na água também O maior sucesso de Cristiano é a música que tem um refrão que gruda na cabeça A moda pegou fácil e diversos artistas postaram vídeos cantando pedaços da música de Cristiano Araújo Cristiano se prepara para aquele que seria seu último show Ele fala com a imprensa e a última entrevista é concedida à blogueira Aline Schneider Ele atende a blogueira e dá uma palinha do que vai acontecer no show Ao final do evento que aconteceu em Itumbiara, ali terminava uma brilhante carreira E o que ficou pra gente? Saudade O Giro dos Famosos fica por aqui O que temos pra hoje é saudade